E ai seus gados, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então chegou o dia tão esperado por nós. Jogadores de fogo grátis. Dia de que? Dia de pegar sala personalizada. E por que pegar apenas 10 se você pode pegar muito mais? Pra pegar mais salas é muito fácil. É só você criar várias contas do Google e fazer login no jogo. Eu já tinha duas contas do Facebook e criei mais 7 do Google. Eu peguei no total de 90 salas personalizadas. E já deixe seu like ai mísera. Não vai cair seu dedo. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos tentar bater 170 inscritos nesse vídeo. Conto com a ajuda de vocês. Agora fiquem com o vídeo de eu coletando as salas. E me desculpe se tiver algum erro. Meu computador não é muito bom. E me desculpe se inscrever no canal. E me desculpe se inscrever no canal. E me desculpe se inscrever no canal. Eu vou te dar Late nights, got me turning to the moon, to the moon Feelings moving back and forth, that's me to you, me to you Sleep this for the weekend, no, that's nothing new That's nothing new Pedal to the metal, yeah, man, I'm going through If I had no prillies, all you'd see the fumes, see the fumes Take too much pride in my drive, that's what I lose So, what can I do? Sleep this for the weekend, got me staring into the Yeah Feeling low, about to blow back up, here I go I'm alright It's so cold Yeah, let's go Comentem quantas alas personalizadas But that was always the plan It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold It's so cold It's so cold It's so cold I'm alone, I'm able to find the fumes So cold It's so cold I'm alone, I'm alone, I'm alone, I'm 아닌 Tchau, tchau.